Música Começa o jogo agora Na verdade é chegado a hora Pra vencer tem que suar Se entregar nesta paixão Se envolver de corpo, alma e coração Se quer vencer o jogo Basta liberar o poder de forro Mostrar no campo seu valor Impor a raça do jogador Sentir o desejo de quem quer ser O vencedor Não tem tempo ruim Não fique na sombra Não, não fuja do sol Vale entender Se quer mesmo vencer Nosso seu futebol Não tem tempo ruim Não fique na sombra Não, não fuja do sol Vá me entender Segredo pra vencer Tá no seu futebol Se quer vencer o jogo Basta liberar o poder de forro Basta liberar o poder de forro Vale entender Vale entender Se quer mesmo vencer Tá no seu futebol Tá no seu futebol